Gente, amiga, dá uma olhada nisso. O jornalismo da Record Minas traz agora novas revelações sobre o caso desse nigeriano naturalizado brasileiro que sequestrou a filha para a África. Ao contrário do que ele firmou para a justiça, ele nunca foi cônsul da Nigéria em Minas Gerais. E também nem empresário ele é. Puxa vida, a gente não sabia disso? Eu não vi a mãe em momento nenhum, quando ela deu entrevista, né? Ela não falou em nenhum momento que ele era cônsul, mas eu acho que faltou a gente perguntar também, né? Mas vamos entender aí, vamos lá, balança aí. A confirmação veio do Itamaraty em Brasília. O nome de Michael Olushégon não consta em nenhuma lista como sendo o cônsul da Nigéria em Minas Gerais. De acordo com o Itamaraty, existem dois tipos de cônsul, de carreira e honorário, mas Michael não é nenhum deles. A função de cônsul da Nigéria foi utilizada pela defesa do nigeriano para justificar o pedido de viagem com a família. A autorização para sair do Brasil foi dada por decisão liminar do juiz da Infância e Juventude de Belo Horizonte, Marcos Flávio Lúcio Padula, em 20 de dezembro de 2018. A mãe da menina, a psicóloga Laura Imar de Jesus Pires, só soube da viagem por meio de um e-mail, um dia depois da criança chegar à Nigéria. Mãe e filha estão sem se comunicar. O alvará da viagem venceu em 3 de fevereiro. Na semana passada, o juiz Marcos Padula admitiu que a criança foi sequestrada pelo pai e pediu cooperação internacional para tentar trazer a menina de volta, pois a Nigéria não tem acordo de extradição com o Brasil. Nossa produção apurou com fontes do Itamaraty que o Ministério das Relações Exteriores e o Consulado do Brasil em Lagos, na Nigéria, estão acompanhando o caso de perto e já estão em contato com familiares da menina em Belo Horizonte. Além de não ser consul, Michael também não é empresário, ao contrário do que ele alegou no processo e o juiz concordou. No papel, consta que o nigeriano é sócio da empresa Legacy World, que segundo dados da Receita Federal, tem como atividade consultoria em gestão empresarial. No papel, a firma está ativa. Nossa produção foi até o endereço em um prédio comercial e constatou que lá funciona uma clínica odontológica. Deixamos recado para o sócio de Michael, mas ele não retornou. Um homem que se apresentou como responsável pela empresa disse que Legacy World não funciona mais. Nossa reportagem entrou em contato com o juiz Marcos Padula para saber por qual motivo ele não checou que o nigeriano nunca foi consul nem empresário. O magistrado não respondeu e não quis gravar entrevista.